No dia 22 de março se comemorou o dia mundial da água e os alunos da escola Balão Mágico e os professores fizeram um pit stop nos semáforos de Rolim de Moura para conscientizar a população a preservar a água do planeta Trabalhando há 15 dias, falando sobre a água, a importância de economizar isso faz parte da educação, ensinar para os nossos alunos que começa na escola, o ensino começa também e eles podem levar isso para casa que você pode economizar água na hora do banho, na hora de lavar um carro, lavar calçada Então o nosso papel como educador é ensinar os nossos alunos ter consciência e cuidar da nossa água e a água é um bem comum, é um bem para todos Nós temos que beber água para poder viver A água é 100% importante, a tia já está ensinando para você e você vai passar essa informação para o papai e para a mamãe? Sim Então é muito importante preservar, né? Sim Na hora que eu entro no banheiro, eu vou escovar o dente eu moro um pouquinho, escovo e escovo o dente depois eu fecho a torneira Não pode deixar a água vazar, se não acaba tudo e não pode tomar mais aí não tem água nunca mais aí não tem água nunca mais Eu desligo tudo Toma banho rapidinho? Sim, a dente com a torneira fechada É mesmo, e economizou, né? Uhum Então agora você faz isso, enquanto o papai e a mamãe vão escovar os dente você vê que a torneira é aberta, o que você vai falar para ela? Fecha E meu pai, ele escova com a torneira aberta Não pode? É, não pode O que o professor fala, qual a importância e o que você tem que fazer para economizar água? Fechar a torneira Fechar a torneira Fechar a torneira E mais, lá na sua casa, você fecha a torneira na hora que você vai escovar os dentinhos, vai tomar banhinho? Sim A mamãe briga se gastar muita água? É para escovar os dentinhos e tomar banho Vai, é rapidinho, né? É Como é que é o seu nome? Isadora Isadora E você, Isadora, o que você faz na sua casa para economizar água? Eu não deixo a água badar Rapidinho E para escovar os dentinhos, como é que você faz? Eu pecho a torneira Papai e mamãe briga se deixar a torneira aberta? Sim Eu tomo banho sem esforçar água Para me ensaboar, eu só desligo o chuveiro e me ensabou Depois que você vai ligar? Eu ligo, daí quando eu me enxago, daí depois eu fecho para passar o shampoo E para escovar os dentinhos, como você faz? Bom, eu coloco a pasta na escova de dente, daí eu abro a torneira, coloco a escova de dente para molhar, depois fecho e escovo Parabéns, você faz certinho? Ih, tem que economizar a água para a gente poder sobreviver, senão a gente não sobreviveve Fernanda, que dia é hoje? O dia imundial da água O que os professores falaram para você economizar a água? Porque senão vai acabar a água e a gente não vai sobreviver Você economiza a água na sua casa? O que você faz para economizar na hora de escovar os dentes ou tomar o banho? Eu lavo minha cabeça, quando eu vou tomar banho e lavo minha cabeça, eu pego o shampoo, coloco na minha cabeça e depois eu abro o chuveiro Parabéns Na hora de escovar os dentes, eu abro a torneira e depois eu fecho Vai, você está fazendo direitinho Vamos preservar! Vamos preservar! Vamos preservar! Vamos preservar! Vamos preservar! Vamos preservar! Vamos preservar!